Um minuto para você saber o que é vídeo de propaganda. Vídeo de propaganda é o que mais estamos acostumados a assistir no nosso dia a dia. São os comerciais que passam diariamente nos canais de televisão, por exemplo. O foco do vídeo é voltado totalmente para a conversão de venda de um produto ou serviço. A comunicação pode ser direta, focada nos diferenciais do seu produto ou serviço. Ou pode ser criativa, com histórias envolventes que façam o espectador viajar pela imaginação. O vídeo de propaganda realça os benefícios do produto ou serviço e convence o cliente a optar pela compra. Vídeo de propaganda. A hora é agora.